Eu trago esse videozinho aqui, é muito interessante, para colocar a gente no contexto da 4ª Revolução Industrial, para vocês saberem o nosso desafio. Quando eu comecei a dar esses cursos, lá para os idos de 2000, já faz o quê? 20 anos, passou tão rápido que eu não percebi. A realidade do cenário mundial era uma, hoje é outra. O cenário hoje é disruptivo, se usa muito essa palavra, depois vou explicar a vocês como ela surgiu. Em 2011, na reunião da OCDE, em Genebra, na Suíça, um senhor chamado Klaus Schwab, que ele é o presidente da OCDE até hoje, que é o fundador da OCDE, escreveu um livro, A Quarta Revolução Industrial. E ele trouxe esse termo, disruptivo. Disruptivo é algo que denota uma quebra total dos paradigmas atuais. E esse vídeo tem seu objetivo. Vamos lá, gente. Ferra. Olha lá, gente. Deixa eu ver se apaga na vida. Se apagar atrapalha a filmagem. Deixa eu ver se apaga. Deixa eu ver se apaga. Deixa eu ver se apaga. Deixa eu ver. Deixa eu ver se apaga Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. trajeto. Isso é veículo autônomo. Oi? Sem buzinar. E sem atropelar ninguém. Aí vem aquele paradigma. Olha só, viu? O ser humano é rico em paradigmas. Se um veículo autônomo vai numa via a 80 por hora e vai atravessando uma senhorinha de 90 anos e um jovem, ele tem que decidir quem vai atropelar, porque não vai dar tempo de frear. Ele mata a véia ou o jovem? Não é polêmico isso? É um crime, matou uma senhora. Se fosse a gente, mataria os dois. Se fosse a gente, ser humano, mataria os dois. O algoritmo tem que decidir. Aí é que está a quebra de paradigma. Quem vai programar esse algoritmo? Para dizer, o seu mata a velha, porque ela não tem mais expectativa de vida. Olha que malícia do programador, né? Qual a expectativa de vida de uma senhora idosa? O sensor vai detectar pelas feições dela, pelos traços que ela tem em ruga, vai até fazer a estimativa da idade, sabia? Ou matar uma criança de 10 anos, que tem expectativa de vida de 80 ainda pela frente. Isso é o que está impactando para que os veículos autônomos não sejam liberados em grande profusão nas cidades. Além de sensores instalados, o Brasil não tem nem sinal de trânsito, quanto mais sensor para o veículo autônomo. Porque o veículo autônomo, ele tem que andar e tem que se localizar. Não é só para o GPS, não. Apesar dele ter GPS. Mas ele tem que se localizar pelas vias laterais, pelos sinais. Tudo isso tem que ter sensor. Só que com a nova revolução industrial, esses sensores são portáteis. São a base de radiofrequência, que a gente chama RFID, que é radiofrequência. dispositivos que hoje na logística já é amplamente usado, tá? O estoque da Amazon é todo de RFID. Os robôs sabem a mercadoria que devem pegar, sabem o pallet que devem pegar, porque ele faz a leitura pelo código de barras de entrada da mercadoria. O robô se autoprograma, porque ele tem inteligência artificial e tem internet das coisas, IoT, em todo o estoque. Ou seja, tudo ali é vivo. IoT é você dar vida a algo inédito. Um instante, uma prateleira, uma mesa, uma cadeira, passa a ter vida. Porque ele conversa. Quem conversa é porque tem vida. Oi, querido. Mas, professor, não é muito distante não. Aqui no CD da Natura, o exercício, o exercício, o exercício está lá, lá a parte do CD é assim, automatizada totalmente. Muito bom. Da Tramontina também. Eu falei da Amazon porque é um ponto fora da curva, né? Mas o da Tramontina também é assim. É tudo robotizado. Você recebe um código de um produto, que tem que pegar e sai a empilhadeira autônoma na Alcoa. Ainda tem o velho AGV. É da minha época. Eu brinquei demais com aquele AGV. O AGV ia fazer uma curva e travava o bichinho. A AGV é a sigla de automatic gauge veículo. Ou seja, veículo autônomo. Naquele tempo, na década de 90, Alcoa já tinha AGV. Se você pegar os livros de administração da produção, na Grisleic, que foi meu livro de cabeceira por mais de 20 anos, ele, na oitava edição, ele falou de AGV. E na Alcoa, na década de 90, já tinha. Ou seja, é uma empresa da quarta revolução industrial. Eu não sei até hoje o que aconteceu, mas só Deus sabe, né? Mas, em suma, era uma empresa avançada. Eu participei da automação do nominador casa. Eram contactores, quem é da área de elétrica sabe o que é, e relés. Eram várias áreas de controle. Você tinha que entrar com um protetor auricular por causa do ruído, que era absurdo. Relé e contactor batendo, apareceu uma metralhadora. E a gente pegou aqueles esquemas da largura dessa mesa aí e transformou tudo em linguagem de PLC. Statement List Ladder ou Diagrama de Bloco. Siemens, SK. Quem é de automação sabe o que eu estou falando, né? Pronto, eu passei nove meses fazendo isso no caso. E transformamos aquele nominador em uma máquina, porque antes não era. Teve uma segunda, foi? Ah, eu perdi, ó, rapaz. O rolo Vidimont era um dos maiores inventos da engenharia mecânica do mundo. O rolo Vidimont. Ainda existe. Medidor de espessura, o A-Cray, ainda existe. Existe. Mas colocaram na segunda a moneta que foi colocada na entrada. Na entrada não foi? Só tinha na saída. E o host? O host é um anfitrião inglês, né? Era um robô. Um computador, um supercomputador, que ele monitorava 16 PLCs. Conversando. Tiraram o bichinho. Mas também, só que conheci hexadecimal que trabalhava com host. Eu fazia leitura de erro em hexadecimal. É doidice. A listagem do equipamento era em hexa. Quem não é de elétrica não sabe nem o que eu estou falando. Hexadecimal é a linguagem. A gente tem decimal, octal, binário, hexadecimal, mnemônico, assemble, e o bicho era em hexa. Então, só escovador de bit que conhece isso aí. Mas, em suma, o quarto evolução industrial não tem nada a ver com isso. Hoje em dia, no celular do gestor, ele sabe como está a máquina. Ele abre aqui o aplicativo e conversa com a máquina. E ele consegue intervir a distância. É uma mudança de paradigma, não é? Hoje em dia, você deixa seus filhos em casa com a babá e enche de câmera e do trabalho, você fica monitorando e conversando com a babá. Israel aqui faz isso. O que é isso? Uma mudança de paradigma, gente. Realidade virtual, não é? Show. Muito bom, muito bom. Eu venho conversando com o Vladimir bastante sobre isso. Fazer uma visita lá na Ache. No curso da gente de PPCM, a gente já abordou manutenção 4.0. Foi muito bom o curso, vai ter outra turma agora em março. E essa é a realidade, não tem como fugir. Então, os projetos Lean Six Sigma têm que se adaptarem a essa nova realidade. Se não for possível em máquinas, porque a gente tem indústria, gente, que ainda está na primeira revolução industrial. Máquina a vapor. A segunda foi a transição do vapor para a eletricidade e os derivados de petróleo, porque tem máquinas que são movidas a combustão, como é o caso de uma caldeira. A terceira revolução já é a parte robótica, mas sem IA, sem inteligência artificial, a quarta é robô com IA. Isso já está acontecendo. Tá? Música 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 Música